A gente não tem um sossego na vida. Caraca, que dificuldade que tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou lá ajudar esse maluco. Agora não. Não, agora não. Um minuto. Taca uma granadinha só aqui no meio. Tô louco, o carro não parou. Quem que explodiu isso aqui? Boa! Os caras devem ter ficado muito frustrados. Vamos ver. Tchau, tchau.